Bicampeão brasileiro com o Corinthians da Série A, e ainda tem um título com o clube da Série B de 2008. Foi campeão paulista e também campeão da Copa do Brasil pelo timão. Cria do terrão, ele ainda jogou pelo Bahia, Figueirense, Paulista e outros times. Mas afinal, que fim levou o Bruno Otávio? Se aposentou? Ainda joga? Fica tranquilo que eu vou te contar. Mas antes, se você ainda não é um inscrito no canal, se inscreve agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Bruno Otávio Giovanelli, mais conhecido apenas como Bruno Otávio, nasceu em São Caetano do Sul, em São Paulo, em agosto de 1985. Formado nas categorias de base do Corinthians, o Bruno Otávio participou como titular de vários jogos do time principal na campanha do título do Campeonato Brasileiro de 2005, aquele time estrelado com Carlos Alberto, Roger, Tevez e tantos outros craques. Em 2007, jogando pelo Corinthians, o Bruno Otávio protagonizou o lance que gerou um dos bordões mais conhecidos do futebol brasileiro. Isso foi num clássico contra o Palmeiras com a narração do Milton Leite. Se liga no lance! Também o Everton, tira o Pierre, olha só, bateu de primeira, rebate ali no Martinez. Sobra a bola para o Bruno Otávio, ô Bruno Otávio! Que beleza, Bruno Otávio, hein? Ele nunca fez um gol na vida de fora da área. Aí no Palmeiras e Corinthians, aos 39 do segundo tempo, ele pensou, agora eu se consagro! E pegou de tornozeiro na bola, a bola saiu aqui perto da bandeirinha de escanteio, em mais um momento patético de Bruno Otávio. É, não é fácil, né? O atleta que chegou no Parque São Jorge com apenas 13 anos, jogou no Corinthians por 14 temporadas e só deixou o timão em fevereiro de 2009, quando ele foi emprestado ao Figueirense. Após um ano no clube catarinense, ele retornou ao time do Parque São Jorge em 2010, contudo, o excesso de jogadores da mesma posição que atuavam, bom, impediram ele de voltar ao Corinthians e ser aproveitado pelo treinador na época, o Mano Menezes. A falta de oportunidade fez então com que Bruno Otávio fosse emprestado novamente, dessa vez ao Bahia, e ele voltou ao Corinthians somente no início de 2011. Pelo timão, o Bruno Otávio conquistou cinco títulos, Campeonato Brasileiro Série B de 2008, Campeonato Paulista de 2009, Copa do Brasil de 2009, além dos Campeonatos Brasileiros em 2005 e também em 2011. Sem oportunidades, em 2012, o Bruno Otávio foi liberado pelo Corinthians para procurar outro clube. Ele acabou acertando com o Paulista, um time de Jundiaí, para disputar o Campeonato Paulista de 2012. Em 2013, ele acertou então com o Grêmio Barueri para disputar o Brasileirão e devido às lesões, o Bruno Otávio acabou se aposentando muito cedo, em 2014, com apenas 29 anos. O seu último clube foi o Marcílio Dias de Santa Catarina. O atleta jamais marcou um gol em uma partida oficial em toda sua carreira, mas não ria e não se deixe enganar com isso, tá? A função do Bruno Otávio era marcar, e ele era um volante que cumpria muito bem o seu papel, não deixando nenhum meia dançar na frente dele, não. Mas e você? Se lembra do jogador? O Bruno Otávio teria uma vaguinha no seu time? Deixa aqui nos comentários a sua opinião e, claro, não esqueça do like no vídeo. Eu vou ficando por aqui e você já sabe, a gente se vê na próxima história. Valeu e tchau, tchau!